Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte, tá tendo aí mano tokens em dobro, tá mano? Tokens em dobro E tá tendo também frenzy de melhorias Eu postei um vídeo aí no dia anterior, ontem né mano? Falando aí sobre o tokens em dobro, é bem muito baúso, ganho muitos tokens, certo? Se você quiser assistir o vídeo aí, você volta um vídeo atrás aí que tu vai assistir o vídeo, que o vídeo tá top Mas hoje aí família, eu vou tá upando aí o meu querido, cara, chegou a hora dele finalmente O meu querido Bali, tá? Está no nível 1 aqui, vou tá upando ele para o máximo que eu conseguir, tá mano? O máximo que eu conseguir, vou tá upando ele Já comenta qual é o nível que você acha que ele chega Comenta porque eu quero saber, sua opinião é importante pra mim Mas antes de qualquer coisa, tô ligado, quem quer assistir o mito, quem é papai da família Já deixa o like no comercial, porque sabe que o vídeo vai ser bom Sabe que o vídeo vai ser top Se por acaso você não é inscrito o mito ainda, segura o dedão, não precisa dar like agora Assista o vídeo todo, se você gostar, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal Já vou começar mandando código para o pessoal do WhatsApp Então se você quiser jogar comigo, entre no meu grupo do WhatsApp Enquanto o pessoal entra aqui, mano, eu já vou upando o meu personagem, tá mano? Então, mano, bora que bora Já vou mandar, mano, o código, já vou aguardar o pessoal, mano Então beleza, pessoal Enquanto o pessoal está entrando Já vamos pegar aqui, ó, nosso querido Vale Já vou vir aqui em melhoria, mano Nossa Senhora, é bom demais Então eu vou clicar aqui em melhorar aqui Já vou passar ele para o nível 2 Vou até sair aqui da tela que vai atrapalhar vocês, ó Ó, Valezão nível 2, certo? Vamos passar o Vale aqui para o nível 3 Mano, eu acho que o Vale vai para o nível 15, mais ou menos Eu acho que ele vai para o nível 15, mais ou menos, certo? Antes de eu terminar aqui, família, de upar ele Eu queria falar para vocês, cara, que está acontecendo um evento aqui no canal, certo? Aonde, mano, você precisa gravar, mano Gravar a tela do seu celular Você abrir no qualquer baú Abre qualquer baú Grave aí a tela do seu celular Posta no YouTube em formato de shorts Marca a hashtag FamíliaOCM, tá, mano? Coloca aí o desafio do baú Hashtag FamíliaOCM No título do seu vídeo Que você vai estar concorrendo aí a 500 gemas Lembrando que essas gemas acumulam Tanto com o desafio da Yara Como com o desafio do Jack Então se você fez os dois desafios Você tem mil gemas para receber Se você fazer esse Você pode ter mil e quinta gemas para receber A partir do dia 10 Que eu vou mandar para o ID de vocês E até o dia 10 o ID de vocês vai pagar Beleza? Então, cara, participe, cara É gema gratuita Não tem o que fazer, mano É gema gratuita Top, né? Então vamos lá Vamos continuar aqui Passando o nosso Vale para o nível 5 Beleza? Valezão nível 5 Mano O Valezão nível 6 Cara, o Vale é um personagem bom Tá, Família? No nível 1 ele já é bom Imagina ele no nível 15 Que eu acho que é o nível que ele vai aqui 15, 16 Não sei Eu tô na dúvida Eu acho que ele vai para o 15, mano Então vamos lá Vale nível 8 Beleza O Valezão nível 8 Já foi Vamos passar o Vale para o nível 9 Aqui, ó Beleza Beleza Valezão nível 9 Vale nível 10 Ó Top Agora vamos aqui para o Vale nível 11 Nós pegamos a skin gratuita dele Boa Aqui, ó A skinzinha gratuita do Vale Baile Luta Livre Baile Luta Livre Beleza Baile nível 12 Tá, mano? Aquele nível bom Que a gente já libera aí O primal instinto dele Beleza Baile nível 13 Boa É, o baile foi só até o nível 13 Eu achei que ele ia até o nível 15 Mano Eu vou chorar Não veio muito ponto para ele não Tá, mas eu não vou desistir ainda Porque eu posso abrir baú Mano E com a abertura de baú Pode ser que venha mais pontos para ele Tipo, um baú ele já vai para o nível 14 Se dois baús vêm para ele Ele já vai para o nível 15 Eu acho, né? O nível 15 Quanto que é Talvez vai para o nível 15 Talvez Talvez Tá, então deixa eu aqui Já que arrumar aqui a rapidez Alcance Aqui na lança aqui Alcance Redução de espera Na espingada aqui Alcance Rapidez Beleza Aqui Deixa a rapidez no máximo Certo Certo, mano Os itens nele aqui Cara Vamos ver se ele pegou algum item bom Batindente Vampiro Desfibrilador Já que eu estou no squad Vamos colocar aqui Uma injeção por enquanto Mano Sim Agora Deixa eu ver aqui Entrou aqui O pessoal já entrou aqui Mas nós precisamos ir na loja Aqui, família Vamos na loja Vamos abrir os nossos baús Vamos lá Mais um baú Ponto para o Nico Cadê o primal extinto Vem, ainda bem que eu guardei um pouco de gema Tá O primal extinto vai vir agora Primal extinto Beleza Frente de finalização Beleza 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 Agora Pegamos aqui Wall Beleza Bud Bud Minha gema Minha gema vai acabar Kali Nossa Kali está vindo muito para ela Rock Mano Eu não estou gritando nisso Cara Boa Vai para o nível 14 Só mais um Só mais um Vou deixar alguma gema Aqui Só mais um De novo Não Eu não fui Soito Ah Vou gastar o tudo Estou brabo Não 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 Vem Torrei Toda Minha gema E não Vem Eu coloquei as regra Lá Porque o cara Não está seguindo as regra Deixa eu olhar aqui Não Não está seguindo as regra Tchau Tá Vamos lá Cadê o balizinho Isso Vai ver aqui Nos detalhes Melhoramos ele Para o último nível Que ele pode ir Que é o nível 14 Boa Então Vou comprar Tudo Que eu tenho direito Aqui no 14 Não vou conseguir Colocar ele no 15 Infelizmente Fiquei devendo Fiquei devendo Infelizmente Boa Mas aí Bala em nível Nível 14 Nível 14 Praticamente 15 Praticamente Então Vou pegar aqui Redução de espera A lança Aqui Esse pegada Não ganha em nada Beleza Vou escolher ele agora Deixa eu equipar O item nele Aqui Tá O item legal Aqui Por que colocar isso aqui Não Não Cadê 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 Isso Agora sim Olha o pai Tá on Beleza Família Dei aquele Prontinho Básico E vamos ver Se a gente Consegue fazer Duas Victórias Duas Vitórias Seria bom Seria bom Mas vamos lá Então vamos lá Família Boa Vamos pegar Aqui Oh Rapaz Oh Rapaz Será que tu fez isso Comigo Cadê 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 Tu Cara Eu tinha te visto Ah Não Eles vão fugir Família Foge Não Foge Não Tem esse direito De fugir De mim Não Estou nem aí Eu caio Mesmo Aqui Porque Eu quero Chegar Mais próximo Dele Boa Oh Meu Deus Calma aí Fio Calma aí Que que é isso Tem um inimigo Nível Dezenove Ali Cara Inimigo Nível Dezenove Família Deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Ela acredita nisso Tá Vamos jogar outra partida Aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer uma vitória Eu joguei muito pra frente Também Então vamos ver Aqui Então vamos lá Família Mais uma partida Agora Dessa vez É que eu vou me concentrar E vou jogar sério Vou jogar muito sério Beleza Vamos lá Meu Minime Ah não Ah não Não acredito Nisso Cara Boa Rapaz Boa Boa Olha Beleza Família Vamos aqui Na moralzinha Vamos nos preparar Para pegar os inimigos Vamos lá Eu quero fazer uma vitória Essa filha da mãe Por isso que eu não coloco repulsão Você viu família O cara colocou repulsão Eu ia bater no cara Eu já vi Foi pra longe Com a repulsão dele Sério Que bugou Bugou e não estava aparecendo Ah não Aí Zubia Não buga não Cara Bugou e não estava aparecendo Uma barrinha no meu ataque Agora está Agora está aparecendo Certo Eu espero Que eu tenha conseguido Morreu um amigo longe Olha Vem o papamequinho ainda Não Cara Não faça isso Não papamequinho Seu amigo não Eu te salvei Uma hora Tu vai sair Da água Cara Cadê o tubarão Tubarão Cadê tu Tubarão Ah Tu não saiu da água Não Tu acha que tu pode Tu acha que tu tem Esse poder Vem meu amigo Vem meu amigo Vem meu amigo Tava que tem um cara ali Já mataram Já Meu Deus Meu Deus Cara Cadê E-game Não E-game Não E-game Tem esse cara Para mim Meu amigo É Só falta um cara A vitória Está garantida 100% garantida Para falar a verdade Tá Beleza Vitória Daquele jeito Né Então temos aí O rei Sofou Fez uma Thiago Fez duas Kills MM Uma Eu fiz três E o E-game Aí fez cinco Kills Tá mano Top dele A família Esse foi aí Mano O Bale Nível 14 Tá cara Finalmente Aí evolui Mas o personagem Acho que tem tempo Que eu não evoluo O personagem Então eu evolui Aí o Bale Comenta O que você achou Desse vídeo Lindo e maravilhoso Agora eu estou indo nessa Valeu Falou E fui Ah tá Antes de eu ir Não esquece Grave o vídeo Você abrindo o baú E posta como short Utilizando a hashtag FamíliaOCM Para você estar concorrendo A quinta gemas Não esquece Está fácil demais Está fácil demais Agora sim Agora eu estou indo nessa Valeu Falou E fui